Porque, senão... Você é o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Não seja tão transparente. Só tentando te dar uma vantagem? Quase. Mas eu deixei. Isso não foi legal. Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabia que os artefatos aqui são roubados? Eles pertencem a um museu. Tô perdendo a paciência aqui. Nossa. Tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do fogo. Acho que tá bom por hoje, não? Não. Ah, filha tal. Tá bom ou quer mais? Vai continuar pagando desperto comigo? Ok, fala a verdade. Você não é uma quiroprática. Essa técnica aí não tá ajudando as minhas costas. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Onde tá? Beleza. Tô no carro. Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga, Nadine Gross. Ela é um amor. Ó, pois é. Tá um caos por aqui. Eles estão tentando bater as aparências, mas estão pirando. Não quero avançar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você tá? Boa pergunta. Você? Perto do salão. Procure esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo. Beleza. O bom é que arrumei uma arma. A gente vê. Eu não acalto. Eu prometi. Eu vi alguém que saia do que a cidade da minha filha. Eu sou do que encontrado. Mas não estou conseguido. Eu sinto a ver aquilo. Vou ter escurado os testos. Aqui. Vê-lo. Vê-lo. Eu encontrei. Vê-lo. 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 E aí 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 E aí